Fala galera do meu canal Edson do Eldorado Galera tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus Tudo na paz E vou mostrar a vocês a casinha em detalhe Eu vim terminar Já estou fazendo a comieira Que sábado passado Deixei daquele jeito Então já comecei a fazer a comieira Entendeu? Vou mostrar mais em detalhe a vocês como ela ficou Naquele dia eu mostrei o último vídeo Foi no final do vídeo Estava um pouco meio escuro já Mas olha aí galera As portinhas e a janelinha Legalzinho A janelinha Tudo direitinho A portinha também Entendeu? Um ferrolho Aqui botei esse batentinho Aqui na frente da janelinha Que é para realmente Parecer com uma casinha de verdade Ó A janelinha é tudo num padrãozinho só Entendeu? Tudo num padrãozinho só Dobradiça e tal Coloquei embaixo também Aquela partezinha que eu expliquei a vocês E no outro lado a mesma coisa E no outro lado a mesma coisa Entendeu? No outro lado a mesma coisa A janelinha Né? E Eu vou colocar o telhado E depois que eu colocar o telhado Aí né Aliás De acordo com o que eu vou fazendo aqui Eu vou colocando Que é para você ver Tá? O passo a passo Como é que ficou Como é que ficou Né? A casinha como ficou depois de pronta Valeu? No final a gente vai No final vamos conferir junto aí Tranquilo? No final a gente vai Saia e morição Então galera, foi assim que ficou A casinha depois de pronta aí Coloquei o telhadinho Certo? Coloquei o telhadinho dos Da casinha bonitinha aí Telhadinho amianto Pode até chover se for preciso Aí ó Interior Entendeu? Aqui onde a criança vai brincar aí Tranquilo? Ficou legal? Se gostou aí do conteúdo aí Não esquece aí de Deixar aí o seu gostei O seu joinha aí Beleza? Deixar aí o seu comentário aí Qualquer dúvida que você tiver aí Em relação ao material Em relação a Entendeu? O preço A gente combina aí, valeu? Se for aqui na região dos lagos Com certeza Você fala aí que Dependendo aí das condições Eu vou sim ver aí Contigo aí Combinar aí pra gente fazer Igualzinho, valeu? Forte abraço aí galera E todos aí Curtem aí Bem aí meu vídeo aí Compartilhem Indiquem aí E tamo junto aí, valeu? Forte abraço E agora tu vai no cabelo aqui Ó Cabeu? Cabeu pai Vou brincar aqui agora Vou ficar aqui agora Já eu troco minha casa Por essa aqui, tá bom? Ai E aí Maurício Valeu Olha o banquinho aí galera Ó Sentar aqui Tomar um café Com a galera aí Ó Chama aí o O vizinho Só que é o seguinte Sentou Acabou Sentou Acabou a baranda Só cabe mais um aqui só Valeu galera Muito obrigado aí Curte Comenta Compartilha Valeu